Relaxa, eu sei que o seu dia é feio com isso Eu sei que as coisas não tão legal Dá licença Que isso, foi mal O cara tá me dando batendo aqui Dá licença Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado Hoje estou aqui pra fazer Hoje estou aqui pra jogar Hoje estou aqui pra jogar Um jogo de sobrevivência chamado Hand Simulator Esse jogo que já vem de um jogo antigo Que tinha uns desafios pra você fazer com a mão Fizendo um jogo de sobrevivência agora muito engraçado E eu estou aqui Eu estou aqui com o God Com a Nana e com o Mineraço E a gente vai jogar um pouco aí Vamos ver o que vai dar Vamos lá Deixa aquele like, meu irmão Deixa aquele like, meu amigado Mano, eu vou sair correndo O que é isso? O que você está fazendo? Pega uma pedra pra dar na cabeça desse careca aí Dá na cabeça desse careca Nossa, o cara não vai te batendo, Kevin Olha lá, olha lá, olha lá Estou correndo dele no seu Os caras não correndo no ar Pedra, pedra É minha É minha, é minha, é minha É minha, é minha, é minha Sai fora que é minha É minha, é minha Olha o cara ainda tudo morto Olha o Mineiro Mineiro tem um coco Mineiro tem um coco Vamos dar na cabeça desse Vai Mineiro, ataque ele Bate Mineiro, Mineiro Pare Olha lá, olha lá Devolve meu coco Segura o coco Cadê o cara? Hum, comeu um coquinho aqui Espera aí Espera aí Vem cá, coquinho Vem cá, coquinho Coquinho Ai Coquinho Come um coquinho Coquinho Vai Que verdade Ó Quem que é esse cara que tá vindo coquinho É eu Muita calma nessa hora que tá difícil Meu Deus do céu Eu preciso me matar e não abrir esse coco Ai, eu tô entortando Opa, tomei um hit, hein Aqui, ó Coco aqui, Mineiro É o Mineiro O que é que você vai ver? Nossa, interrompo o coco no chão Interrompo o coco no chão Que? Procurar Vou tomar madeirada, maluco Eu tô sobre o que, maluco? Você tá... Seguei Calma, né Os caras se batendo A gente só querendo sobreviver, tá ligado? Calma, né Calma É aí Os cachorrinhos aqui, ó Ah, não Mano, Mineiro Eu quero comer O que? Minha pedra Meu Deus Que que foi isso? Não acredito Comeu meu coco, velho A madeira saiu voando, velho Vou matar o Mineiro Eu tô tentando abrir um coco Tô sozinha No meio do nada Quer dizer Tá aí o Mineiro, né O Mineiro não é confiável, não Nossa Senhora Eu tô perdida Sai, Mineiro Sai, Mineiro Gente, socorro, Mineiro Eu quero me matar, velho Eu não consigo Vou te levar pro tigre Vem, vem Quem topa matar o Mineiro? Todo mundo junto Eu topo Não tô Mineiro Vamos matar o Mineiro Cuidado, Caio Do seu lado Cuidado Gente, eu tô O que aconteceu? Não bate ninguém, velho Não tem mapa Deixa que eu toco sozinho Deixa eu ver como é que tá seu coração Deixa eu ver como é que tá Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Que que isso? Deixa eu ver o futuro Olha pra mim Não se preocupe Meu Deus, essa cena tá linda Mas você tá Você tá bem Bem sarado, né? Tá bem sarado, né Olha pra cabeça do Mineiro Tomar no mar Fernanda 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 Não fui eu não, velho Foi eu nada Eu ainda Falando um punidinho Não, a pé do meu A pé do meu Não Ah, é Mineiro Mineiro tá quase morto, hein? Tá quase morto, hein? Vem Mineiro, vem Vem Mineiro, vem Vem aqui Mineiro, vem Vem aqui Mineiro, vem Vem aqui Mineiro, vem Vem aqui que eu vou te mostrar o negócio Vem cá Mineiro Vem aqui Olha ele correndo com o negócio Esse aqui sou eu, não é Mineiro? Não, velho Me cutucando com o Nossa, na hora que eu tô chegando no Mineiro O lag dele joga ele muito longe Mano, o carinha do Mineiro não cansa, velho Não Isso que eu percebi, mano Bichão é incansável Eu não posso correr um minuto que eu já tô cansado O Mineiro caiu no conto da magia Cuidado, mano Ô, o cara tá me batendo, velho Que isso? É o Derpter, tô aí, ó Nossa Pegaram, reuniram pra pegar os bagulhos Pegaram, olha esse tronco aqui Será que eu consigo? Ai, eu vou morrer Meu Deus do céu Eu não consigo olhar pra... Vou matar, vou matar Ele tá quase morto É bem inteiro de pedrada Mano, eu tô sofrendo pra pegar o bambu aqui, velho Aeerei Caiu o bambu Cadê ele? Não sei, mano Acho que ele deve ter caído Porque eu dei uma... Olha, ele tá aqui Não, eu achei que era ele Não sei Eu ia mostrar o dentro do meio pro maluco Estou voltando Como é que era feito, galera? Nossa Mas como vocês fizeram isso? O cara fincou o pau no chão Eu não sei como Bambu É bambu, só que é outra cor de bambu Eita, mas alguém tá dando risco Nossa, que áudio incrível Microfonezão, Razer Cuidado aí, Zé Gotinha Tô, tô Tô achando que é outro tipo de bambu Acho que é esse daí que o cara ficou no chão, né Esse verde aqui não mata sapo, não Não, você tem que pegar lá do pontudo do bambu, ó Eu peguei dois bambus O que é pontudo, né Você pega o pontudo e você, tipo, dá uma batidinha no... Mirando no bicho Na cabeça Na cabeça Ih, ele matou o carinha aqui Temos um assassino, então Corre, corre Ele tá matando Ele tá matando geral, socorro Eu tô com meus bambus que não serve pra nada, velho Deixa eu encher minha vida aqui Vou levar ele pra cima da cobra Nossa, eu tô sentindo um quebrador de coco aqui Não, eu morri pra uma abelha Tá zoando? A abelha... Eu tava passando numa caverna aqui Nada... Pum, tomei um capote Também? Ficaram passando perto das abelhas, velho Mas não tinha nem comer Eu só passei num lugar aleatório Tinha Faz um barulhão, tipo... Não, mas daí Fez o barulho Depois que eu morri Eu vou morrer porque eu tô perdida Não faço ideia onde vocês estão Eu morri, velho Eu tô no chão morto Abandonado no meio das trevas Não sei mesmo Vai pela beira da praia, Nana Eu tô na beira da praia Vai rodando aí que você vai achar nós, Nana Vou fazer uma fogueira aqui, ó Vou jogar Minecraft Vou fazer uma fogueira aqui e você vai encontrar Minecraft com fode Nossa, tem tanta pedra atrás de mim Que eu acho que eu não vou ver nada, meu Se a gente fizer sinalização de fogo Forte, ele vem até a gente Buscar a gente Sério? Sério Ah, mas eu vou morrer dessa merda Morri Eu vou morrer dessa merda Eu irei morrer dessa merda Essa merda Olha o barco ali É o barco ali É o barco ali É o barco ali Vai galera, vai galera, vai Vou conseguir, vou conseguir Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ai, não vou conseguir Não vou conseguir Eu vou Eu peço todas as minhas habilidades agora Ai, morri Tá viva lá Tô vivo Rápido, 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 rápido Amém.